Estamos de volta e agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de chá? Bom, eu vou confessar que eu não tenho esse costume de tomar muito chá não, viu? Eu sei que é feio, é errado, mas eu confesso. E no quadro Viver com Saúde de hoje, a gente vai mostrar um pouquinho dos benefícios dos chás e como prepará-los em casa para deixar ainda mais saborosos. Na loja que vende vários tipos de ervas, já tem a planta queridinha dos clientes para fazer chá, principalmente para quem quer emagrecer. O nome dela é hibisco, uma flor vermelha que vem assim desidratada e deixa o chá com uma cor bem bonita. É o chá da moda, porque você pode, além de estar tomando ele puro, ele tem um sabor azedinho, como limão, ele mais parece um suco e ele ajuda você a eliminar líquido e a perder peso, além de ser antioxidante também. Mas nem só de chá de hibisco vive quem se preocupa com a saúde. O que mais que o pessoal procura bastante aqui na loja? Chá verde, cavalinha, centela asiática, um chá que é chamado canela de velho porque ele é muito anti-inflamatório, de processo de articulações, inflamações do organismo no geral. A Sandra está na lista de pessoas que não vivem sem chá. Ela está preparando um com gengibre, alecrim e canela. É com essa mistura que o dia começa. Além de ser um energético, para começar o dia já com todo o gás, é um termogênico que ajuda, embora eu não precise emagrecer, mas é bom que mantém o peso. O alecrim me ajuda na concentração, memória, a canela também, junto com o gengibre, ela tem um poder anti-inflamatório, então é como se eu já estivesse me imunizando para o dia a dia. Mas não para por aí. Durante os dias eu tomo um chá de hortelana, um dia mais quente, para dar uma refrescada. À noite eu costumo consumir camomila com erva doce, que já é mais relaxante e calmante. E eu vario, tem dia que eu prefiro um chá de hibiscus, tem dia que cravo e canela, vai conforme também o meu estado de espírito. Para fazer mesmo o bem para a saúde, os chás devem ser feitos da maneira mais natural possível, ou seja, com raízes, ervas ou frutas frescas. Calma, não pense que os chás comprados em sachês não têm benefícios, mas é preciso ler bem o rótulo com as especificações do conteúdo e escolher a melhor marca. A gente viu o exemplo de quem toma chás totalmente naturais, ou seja, com o sabor natural das ervas ou das raízes. Mas muita gente não tem o hábito de tomar ele assim purinho, porque já acostumou a colocar o açúcar para adoçar, por exemplo. Mas eu não vou fazer isso, né, Natália, porque não pode. O açúcar é vilão para o chá, por quê? Porque o açúcar, principalmente o branco, ele passa por diversos processos químicos de refinamento, então tem muitas substâncias tóxicas dentro do açúcar que podem interagir com os fitoquímicos do chá e diminuir o poder antioxidante deles. E quem quer ou gosta do chá mais docinho, o que tem que fazer para ser mais natural possível? O ideal, se a pessoa puder adoçar o chá, é colocar um fiozinho de mel ou um açúcar mascavo, que é um açúcar mais natural. Também é preciso ficar atento a outro detalhe. Tomar alguns tipos de chás em excesso pode prejudicar o organismo. O de hibisco, por exemplo, que a gente mostrou no início da reportagem, deve ser ingerido com orientação profissional. Nem todas as pessoas podem tomar e tem uma quantidade também por dia, porque o chá acaba se tornando, entre aspas, um medicamento, porque ele tem propriedades que ajudam a melhorar, prevenir doenças. Então, gestantes tem que tomar cuidado com o tipo de chá que vai tomar. Crianças, a quantidade é menor também. Então, em torno de uma xícara a duas xícaras por dia, que está mais ou menos uns 400 ml, dependendo do tipo de chá e dependendo do que a pessoa precisa, pode ser tomado durante o dia sem riscos. E a gente continua falando sobre o assunto dos chás. Aqui no estúdio eu recebo ao vivo a educadora na área de alimentação viva e vegana, Denise Bastard. Bom dia, Denise. A gente viu na reportagem muita informação sobre o mundo dos chás, mas você está aqui para explicar mais para a gente. Então, começa dizendo. Se eu for fazer um chá de folha, de flor, de raiz, tem alguma preparação diferente? Tem uma diferença entre eles? Sim, tem, porque eles têm diferentes texturas, né? Por exemplo, uma folha, ela é bem fininha normalmente. Então, você jogando uma água, fervendo, você já consegue tirar rapidamente esses extratos, essa essência dela. Um caule, uma raiz, uma coisa mais grossa, precisa de uma fervura mais prolongada. Então, a gente tem diferentes tipos, né? Tem efusão, tem decocção, né? Tem maceração, né? Você pode também fazer chá sem ir ao fogo, por exemplo. Você pode fazer uma maceração de boldo. Você pega a folhinha de boldo, né? Umas três folhinhas, lava bem, higieniza, pica bem picadinho, coloca na água e toma aquela água de noite, né? Faz de manhã cedo, toma aquela água de noite. É excelente. Se você fizer isso 15 dias seguidos, faz de noite, de novo você faz para tomar de manhã, né? Não pode passar de 12 horas, senão começa a criar bactéria. Então, se você fizer 15 dias, por exemplo, já melhora a sua pele, né? O fígado já fica bem zerado, bem bacana, né? E a infusão, que é normalmente o que o pessoal usa mais, que são folhas, você tem alguns métodos também para que isso seja feito, né? Porque normalmente o pessoal fala, ah, é só jogar uma água fervendo. É e não é, né? Não é bem assim, né? Tem todo um processo, digamos assim, até um ritual de se fazer isso para que a coisa seja bem feita, né? Bom, e vamos supor, se eu fizer o chá agora, né? O horário de almoço, para tomar daqui umas três horas, eu posso ainda tomar ou ele já vai ter perdido um pouco do efeito? Não, pode. É claro que tudo sempre fresco é o ideal, né, Jéssica? Tem mais energia, tem mais, né? As propriedades estão mais ativas. Mas você pode sim. Doze horas é que é o recomendado de não passar especialmente araçatuba, que é extremamente quente, né? Para você não começar a criar essa proliferação de bactérias. Ô, Denise, e o tipo de armazenamento, né? Para cada tipo de chá, pode ser em vidro mesmo, em plástico? Tem algum modo correto? Então, assim, isso depende muito da qualidade da erva, né? De um modo geral, assim, você poderia, como as pessoas já vendem hoje em dia, em saquinhos, plásticos, não teria problema. Mas o ideal é sempre você colocar num vidro bem esterilizado, bem sequinho, né? Guardado bem lacradinho, né? Ou então em latinhas. Antigamente vendia muito, hoje em dia eu acho que ainda vende também aquelas latinhas de chá inglês, né? Super, assim, charmosinhas, bonitinhas. E fica bem lacrado lá o chá, né? Porque isso é muito importante. Porque se tiver qualquer frestinha que possa entrar algum bichinho, ou umidade principalmente, você pode danificar as folhas, né? Pode gerar um fungo, uma coisa assim que prejudicial para a saúde. E o chá, de um modo geral, os chás, de um modo geral, não são para isso, né? Normalmente eles são para, seja um processo digestivo, né? Que é usado o chá para você tomar depois da refeição, seja para um tratamento, alguma prevenção, né? Então você vai estar modificando esse processo todo, né? Voltando à questão da infusão, né? Que as pessoas fazem meio rapidamente. O ideal é você ferver a água, já passar a água no bule, né? Esse bule de preferência ser um bule de porcelana ou de vidro, se for possível. Daí você coloca, já o vidro ou a porcelana quentinha, você coloca a sua erva, né? De preferência fresca também, porque é bem mais interessante. Aí você joga a água fervendo por cima. E aí você vai deixar tapadinho durante uns 10, 15 minutos. Que durante esse tempo ele vai estar começando a soltar a sua essência, né? Os seus extratos. E aí você vai tomar isso, né? Sempre lembrando o seguinte, como elas estavam falando na reportagem anterior, né? O chá, existem chás que são remédios. Na verdade, todos eles têm propriedades, né? Mas tem uns que têm mais. Então você não pode também abusar. Não é só porque é natural que você vai botar muito. Mas também se colocar pouquinho, fica muito fraco. Eu até ia te perguntar isso. Às vezes a gente abusa um pouquinho. No meu caso, não. Mas eu vou ter que... Depois que a gente viu a reportagem agora, eu até brinco. Porque eu vou chegar em casa, eu vou preparar um chá. Porque eu sei que faz muito bem pra saúde, né? E falando um pouquinho assim de abusar, a gente pode usar a criatividade, Denise? E misturar algumas ervas? Ou isso tá errado? Sim, só que com critério, né? Que nem uma comida, né? Você não vai sair colocando, misturando coisas que não têm nada a ver. Então tem que ter uma combinação, digamos assim, de sabor, né? Que nem você... Você não vai colocar uma comida totalmente nada a ver com outra. Mas também você tem que levar em conta as características medicinais dos chás. Então, por exemplo, você pode fazer uma combinação harmônica, por exemplo, pra acalmar, pra dormir. Então você pode botar uma camomila, pode botar uma cidreira, né? Chás assim que sejam harmônicos, né? E que sejam pra um mesmo fim. Mas sempre levando em conta a quantidade, né? Porque as pessoas têm uma mão, às vezes, meio pesada, já coloca já muita... O chá normalmente é um punhadinho que você coloca pra um bolinho, né? Pra fazer o efeito. É, por exemplo, o chá verde... Desculpa te incomodar, te interromper. O chá verde, normalmente as pessoas acabam não gostando. Por quê? Porque colocam muita erva, então ele acaba ficando forte, amargo. Você tem que colocar um punhadinho. Ele fica um amarelinho bem clarinho, assim. E é super... Natural. Ótimo. É super saudável, né? Que ótimo. É bom, então, ponderar, né, Denise? Eu vou acabar a sua dica aí. Tudo é ponderação, né? Com a camomila, pra ter uma noite mais relaxada hoje e conseguir dormir bem melhor que eu tô precisando, viu? Muitíssima obrigada pelas informações. Obrigada por ser o convite, Jéssica. Tá bom? Até uma próxima, viu? Tá, muito obrigada.